Oi, povo! Obrigada por estarem no canal aqui de novo. E hoje o nosso convidado é de outro patamar. Obrigada, William Arão! Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Com você, né? Mas com vocês, né? Público também, né? Com público, com todo mundo que está vendo aqui. E o assunto do momento, né? Eu não posso deixar de perguntar. Como é que os jogadores souberam da saída do Jorge Jesus? Foi através da nota oficial ou ele falou com vocês? Ele chegou a justificar por que ele estava deixando o Flamengo depois de renovar? Não, não. Ele não justificou por que ele estava deixando o Flamengo. Não me comunicou, né? Pessoalmente. Eu soube através de um grupo onde nós temos, né? E aí lá foi passado. Falei, olha, antes de soltarem a nota, eles passaram para nós jogadores primeiro. Então o Mister já não vai fazer mais parte do Flamengo e tudo. E a gente vai soltar uma nota. E aí a partir daí a gente já ficou sabendo. E depois, obviamente, a nota e tudo. Porque ele vai fazer falta, né? São cinco títulos, apenas quatro derrotas. Mas eu acho que o principal legado que ele deixa para os outros treinadores é que é possível disputar competições paralelas com a mesma equipe e conquistar tudo. Como é que vocês tentem isso olhando pelo futebol brasileiro mesmo? É, esse é um dos grandes pontos, na minha opinião, do legado que ele deixa, né? Dentre tantos outros, o fato da gente jogar com o mesmo time, esse negócio que aqui no Brasil tinha de poupar jogadores antes de um jogo decisivo, né? E ele mostrou para nós que não existe esse negócio de poupar, de descansar, de deixar de jogar um jogo ou outro, exceto se for realmente necessário, né? Para evitar uma lesão, para evitar... Ou por cartão, obviamente, né? Ou por questões técnicas que ele julga necessário, né? Mas dentro de todas as condições possíveis, ele colocava aquilo que ele tinha de melhor e provou para nós e para todos os times brasileiros que é assim possível disputar competições paralelas e vencer e jogar bem todas elas, né? É, esse foi um dos grandes motivos, né? Que ele era como técnico estrangeiro, incomodou muito, né? Os outros treinadores brasileiros. E ele fez uma promessa para vocês, né? De voltar ao Mundial e conquistarem o título que ficou pendente. Ele chegou a falar sobre esse pacto na despedida ou nada? Não, não. Até teve um churrasco, né? Que fizeram um almoço, que fizeram na despedida dele. Eu não fui porque eu estava viajando, né? Ele tinha dado folga e eu já tinha comprado... Comprado passagem, não. Eu já tinha reservado a pousada para onde eu fui. Então eu não participei desse almoço, mas ele sempre falava, né? Era um pacto realmente que nós tínhamos de poder voltar lá e vencer porque a gente chegou tão perto e jogamos tão bem. Então ele acreditava também e nós acreditamos também que nós temos condições ainda de voltar lá, apesar agora de não vai ter esse Mundial. Mas o próximo nós acho que já estamos dentro, se eu não estiver enganado. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem todas as condições de voltar a vencer a Libertadores, de vencer a Libertadores no outro ano também e de chegar no Mundial e vencer. Eu acho que o nosso time é bem capacitado para isso. Mas nos últimos jogos do Carioca, a gente viu um Flamengo bem abaixo em termos técnicos. O silêncio do míster em relação ao futuro dele comprometeu o desempenho da equipe? Não, vou discordar um pouco de você, Rana. Eu não acredito que a gente estivemos um pouco abaixo individualmente, nem coletivamente, nem praticamente. Acontece que com o passar dos jogos, obviamente, a gente jogou três jogos com a mesma equipe. É natural que eles passem a nos conhecer melhor, os nossos movimentos, e a gente tem que se reinventar. Então, esses três jogos, tudo o que estava acontecendo com o míster, eu acredito que não foi fator determinante, não. Acredito que a gente tem que dar um pouco de mérito também para o sistema defensivo do Fluminense, que foi, nesses tempos agora, pós-pandemia, conseguiu nos parar, mas mesmo assim a gente conseguiu vencer, a gente conseguiu ser campeão, que era o nosso objetivo. Mas acho que não, esse momento delicado do míster, essa novela, digamos assim, não foi determinante, nem influenciou nos jogadores, não. É porque logo que o campeonato Caioca voltou, o Flamengo fez excelentes partidas, e juntamente com esse assunto míster, vieram esses três jogos contra o Fluminense, e o primeiro foi nos pênaltis, não deu, segunda vitória, no terceiro jogo foi o que melhor jogou, mas o torcedor ainda ficou achando que não convenceu tanto esse título como foram os outros, e mais difíceis, né? Porque eram equipes mais fortes, o River, o Liverpool, e foi o título. Então o torcedor achou que ficou faltando ainda essa parte técnica em relação a esse jogo, né? Ah, a gente entende o torcedor, né? Eles querem... Eu dei recentemente uma entrevista respondendo a um de seus colegas jornalistas, que ele fala que... que eu respondi que nós também queremos ganhar de 5 a 0, nós também queremos ganhar de 6 a 0 todos os jogos, mas nem sempre é possível, nem sempre a gente vai dominar e controlar todos os jogos, e não deixar que o adversário não passe do meio campo, não acerte um chute no gol, como foi o caso ainda com o Fluminense. Alguns dos jogos, né, em determinado momento eles nem deram um chute pro gol durante um tempo todo. Então, assim, a gente quer isso, mas quando não é possível a gente jogar dessa forma, quando não é possível, a gente tem que vencer, a gente tem que ganhar, porque depois, passado uns tempos, ninguém vai lembrar se a gente jogou maravilhosamente bem ou não, eles vão lembrar que a gente foi campeão. Então a gente, nesses jogos, principalmente decisivos, a gente quer jogar bem, a gente, nesses jogos decisivos, mais do que jogar bem, é vencer, é vencer pra gente sair com o troféu, porque não adianta nada a gente jogar bem e perder e sair com a medalha de prata, não adianta nada. Sim. E você passou de questionado a titular absoluto no meio do Flamengo e o Jorge Jesus tem grande importância nessa mudança. Ele pegou você, fez questão de mostrar pra torcida que você não era o patinho feio, feitou todo mundo, essa entrevista dele foi histórica, né? Mas como é que fica o seu psicológico agora com a chegada de um novo treinador, lembrando que você já foi questionado, aí agora é ídolo, como é que passa, fica tudo na sua cabeça? Ah, fica tudo tranquilo, eu acho que essa é a vida do jogador, né? Apesar de ser um momento, eu acho que não só pra mim, como pro time todo triste, né? Eu não digo triste, né? Mas aquele gostinho de, a gente podia vencer muitos mais campeonatos juntos e tudo, viver muito mais tempo juntos, né? Mas a gente sabe que isso no futebol acontece, não só com o treinador, como pode ser com um colega hoje ou amanhã, daqui a pouco vem uma proposta e sai um jogador e aí o cara vai pra um outro lugar, enfim, isso acontece, a gente tem que estar ciente, nós temos três semanas pra trabalhar, seja qual for o treinador, nós vamos receber e eu vou receber como sempre fiz com todos os treinadores que passaram de braços abertos, com sede de vencer, com sede de aprender, porque todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, eu não sou o dono da razão, nem acredito que eu possa melhorar bastante ainda e quero aprender com o próximo que vier e continuar jogando no meu melhor nível, quero continuar jogando no meu melhor, quero continuar evoluindo pra que eu possa vencer o primeiro com o Flamengo, depois, claro, pensar em seleção brasileira, por que não? E com certeza você vai levar tudo que o Jesus te ensinou, né? E tem treinadores que realmente puxam o melhor do atleta. O que o Jesus fez você fazer em campo que você nunca imaginou, nunca nenhum treinador te pediu? O que você falou? Ele já me deu alguns bons toques, né? Movimentos que ele queria que eu fizesse, pensar o jogo de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, mas uma das coisas que, que posso dizer assim, que mais me pegou foi, e que por vezes eu ainda faço, eu me levava bronca, né? Era não tocar sempre de primeira, né? Ele falava, você tem que jogar sempre em dois toques que você vai diminuir muito a probabilidade de você errar. Então, quando você joga de primeira, principalmente pra mim ali no meio, onde tá sempre muito congestionado, sempre, às vezes é necessário, mas ele falava, sempre que possível, dê dois toques na bola, sempre que possível, no mínimo dois toques. Então, esse é um, não é um dos principais, mas é uma das coisas na qual ele me falou pra que eu crescesse o meu jogo e eu conseguia desenvolver isso bem. Tava desenvolvendo, tanto quanto outras coisas também, e o que eu quero continuar. E um treinador europeu, ele implanta ideias do futebol europeu. Você teve uma passagem muito rápida pelo espanhol. Hoje, com 28 anos, você pensa em voltar e jogar na Europa? Ah, eu acho que sim. Eu penso sim. Por que não? Eu quero deixar claro, primeiro, que eu tô muito feliz no Flamengo, que eu tenho um contrato longo, mas eu tenho um sonho também de jogar grandes competições, dentre elas a Champions League, né? Dentre elas também, obviamente, tá outros campeonatos nacionais em outros lugares, uma Copa do Mundo, que é o sonho de todo jogador, eu acho, né? Então, assim, eu penso, mas eu tô com a minha cabeça muito tranquilo. Eu sei que Deus tem o melhor pra mim, que se não for da vontade de Deus pra mim, que eu não vá pra Europa, eu vou fazer o meu melhor aqui, como sempre fiz, e vou crescer aqui, e vou tentar ganhar tudo que puder aqui. Mas se for da vontade dele e vier algum clube que seja bom pro Flamengo também, que seja bom pra mim, aí eu vou pensar, e pelo menos por respeito eu tenho que pensar em todas as propostas que vier. Seu contrato é até dezembro de 2023, né? Como você falou, longo. Você tem... Estão todos, vários atletas do Flamengo estão cobertos com uma multa alta pra outras equipes tentarem tirar, né? Assim, facilmente. Mas o Jesus, ele chegou a fazer alguma proposta pra tentar levar você pro Benfica? Não, até onde eu sei, até agora não chegou nada, né? Pra mim, quem toma conta das minhas coisas é o meu pai junto comigo. Até onde eu sei nada. Obviamente, o primeiro não adianta nada falar comigo também, porque como eu disse, eu sou jogador do Flamengo, então o primeiro que teoricamente tem que aceitar é o Flamengo, né? Mas até a minha, até agora, não chegou nada. Mas o torcedor ficou com medo, né? Você foi o homem de confiança dele, foi o que mais entrou em campo, 53 jogos. Então, essa semana, saída do Jesus, já ficaram comentando. Ai, meu Deus, quem que ele vai levar? Ai, você é um dos nomes que deu esse medo pro torcedor. Eu fico feliz, eu fico feliz com o reconhecimento do torcedor. Muita gente, quando saiu esse assunto aqui no Brasil, pedindo pra eu ficar, eu fico feliz, porque é um reconhecimento, né? Eu lutei tanto, batalhei tanto pra isso, pra que isso acontecesse, pra que eu fosse reconhecido, e tô conseguindo, né? Reconhecido também pelo treinador, porque eu agradeço também que, como você mencionou, eu fui o jogador que mais joguei com ele. Então, eu tô muito feliz, mas a minha cabeça tá totalmente no Flamengo hoje, em pensar em treinar amanhã melhor e no outro dia melhor, pra que eu possa evoluir a cada dia e começar o Campeonato Brasileiro muito bem, pra que eu possa chegar lá no final e levantar mais um título. E no Espanhol, você foi treinado pelo Pochettino, que atualmente tá desempregado. Ele tem um estilo de futebol ofensivo, moderno, e o Flamengo tem preferência por um treinador estrangeiro. Você acha que ele daria sequência a esse futebol bonito e vitorioso que o flamenguista se acostumou a ver? Olha, sem dúvida nenhuma, é um grande treinador e já demonstrou isso por onde passou, né? Eu peguei numa outra situação, eu era muito jovem também, lembro de poucas coisas, né? Mas lembro de muitas coisas. Tive pouco tempo de trabalho com ele, mas sem dúvida nenhuma, é um grande treinador que com o nosso time iria colocar as ideias dele e eu acredito que ele também teria total sucesso, né? Agora, é difícil eu falar, né? Que a gente vai chegar e vai vir um treinador e a gente vai ganhar tudo que a gente ganhou, tudo que a gente conquistou. É só o tempo dirá, né? Eu torço pra que venha um bom treinador e eu acredito que a diretoria tá empenhada nisso e que a gente possa também se adaptar o mais rápido possível nas ideias desse que vier pra que a gente possa jogar o melhor futebol e vencer. É o que tudo indica. A diretoria, ela quer manter um treinador com as características que o Jorge Jesus tinha, né? Eu falei do Pochettino até porque foi um treinador com quem você já trabalhou, mas ele também conseguiu mudar a mentalidade do Tottenham. Chegou com o Tottenham na final da última Champions, fez um trabalho, não ganhou títulos, mas mudou a mentalidade do clube, né? E tem um estilo que agrada muitos jogadores. Então, como você trabalhou com os dois, essa comparação, né? Porque, na realidade, tá em aberto. Não temos nenhuma política. Eu acho que não só o Maurício Pochettino, eu não sei se você que tá dizendo que essa preferência da diretoria por treinadores estrangeiros, mas eu acredito que eles vão buscar que eles julgarem ser melhor para o Flamengo, né? Seja ele com característica parecida com o Jesus ou não, porque o Míster ganhou, mas teve outros treinadores vencedores em outros lugares também e pode chegar aqui no Flamengo e ser vencedor também, né? Como eu disse, se vai ganhar tudo que ele ganhou, que a gente conquistou, se a gente vai repetir, só o tempo dirá. mas com certeza a diretoria vai fazer o melhor para o Flamengo. E uma entrevista, quando você estava relembrando a sua reserva na Libertadores de 2012 pelo Corinthians, você falou assim, um dia eu vou estar jogando e meu reserva vai sofrer também, eu não vou dar brecha para ele, não. Coitado ainda do Thiago Maia, como é que tem que ganhar essa concorrência? Não, com muito respeito, com muita dedicação, muito trabalho. É um grande jogador também, o Thiago Maia. Na época, eu também sofria também com o Ralf, com o Paulinho e eles também não davam brecha para poder sair. É o que eu tenho tentado fazer, né? Não dar brecha para poder sair, jogar o melhor futebol, fazer o meu trabalho muito bem feito para que ele continue lá, né? Porque eu tenho o maior respeito, o maior carinho por ele, mas ele também quer jogar e quer o espaço dele e eu também quero. Então, eu quero continuar fazendo o meu trabalho para que eu continue jogando, obviamente, com muita lealdade e com muito respeito. Ao longo de toda a temporada de 2019, no início agora de 2020, o Flamengo foi praticamente imbatível. Ele é considerado o favorito em todas as competições que entra. Como manter o favoritismo no Brasileirão e na Libertadores agora com a mudança de treinador? Eu acredito que fazendo a mesma coisa que a gente vinha fazendo, com dedicação no dia a dia, com muito esforço, respeitando as ideias e as escolhas do treinador, do próximo que vier, fazendo tudo aquilo que a gente vem fazendo, a gente também não pode achar que a gente não estava fazendo muitas coisas ruins, mas a gente também não era um time perfeito, a gente tem falhas como outros times tem falhas, né? E se vier um treinador que possa nos ajudar a melhorar, então a gente vai, a gente está disposto a crescer como equipe, a crescer individualmente para que a gente possa continuar vencendo. Eu acho que a gente tem capacidade disso, a gente tem um elenco muito forte e a gente pode jogar tanto o brasileiro quanto a Libertadores, quanto a Copa do Brasil de igual para igual com qualquer clube do Brasil para poder vencer e da América Latina também, digamos, da América do Sul, né? Jogando com a Libertadores. E em entrevista ao canal do Zico, você falou que o Palmeiras é o time que mais pode bater de frente, né? Mais pode incomodar. Só que ao longo da quarentena, o Atlético Mineiro se reforçou pra caramba, agora está sob o comando do São Paoli e é de cara o primeiro desafio do Flamengo na estreia do Brasileirão. Você acha que essa falta de perspectiva de um treinador pode atrapalhar na estreia? Não, eu acho que não. Eu acho que hoje nós temos uma maneira de jogar e de pensar o jogo e por mais que não tenhamos um treinador hoje presente, né? Nós temos o Maurício que assumiu veio da base e é qualificado também porque senão não estava no sub-20 do Flamengo. Então ele tem as ideias dele também e com certeza... Tem outro ano passado também, né? Exatamente. Então ele é muito qualificado e se ele for escolhido pra comandar o primeiro jogo, eu acredito também que ele vai fazer um excelente trabalho, vai colocar as ideias dele, vai passar pra nós de que maneira ele quer que nós jogamos pra que a gente possa chegar lá e ser vencedor, como você bem disse, né? O Atlético é também um dos candidatos porque se reforçou muito bem, tem um bom treinador. Então, eu acredito que vai ser mais um jogo bonito pro torcedor de se ver e eu espero que nós demos esse pontapé nesse aula e vencim. No ano passado, a torcida deu um show à parte na busca por títulos. Sendo visitante ou mandante, sempre esgotava os ingressos. Agora, na Libertadores, todos os jogos vão ser de portões fechados, mas são jogos mais difíceis, principalmente quando tem altitude. O quanto que você acha que pesa a falta da torcida em jogos como esses? Sem dúvida nenhuma. A torcida é um décimo segundo jogador, não só em jogos da Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Por vezes, a gente até brinca que a gente tá cansado e aí ele vai lá e a torcida vai lá e te empurrando e gritando, ela que faz você chegar naquela bola que talvez você não chegaria, faz você tirar aquele gás a mais que você talvez não tivesse. A torcida do Flamengo sempre fez a sua parte, os adversários sentem muito quando vem jogar no Maracanã e quando a gente joga em outros lugares também que eles veem a torcida do Flamengo dando o espetáculo que eles costumam dar, então é muito importante pra nós, mas a gente tem que se adaptar, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, entender que vai ser assim durante algum tempo ainda e a gente tem que primeiro a atenção redobrada e depois entender que isso vai ser rotina agora e entrar pra vencer e saber que a gente deixa de ter esse fator importante ao nosso lado. É porque a gente observou na Bundesliga que sem torcida perdeu essa questão de favoritismo de jogar em casa, várias equipes visitantes acabaram vencendo, então a gente isso pode acontecer aqui também, né? E essa questão que o marketing do Flamengo fez na final do Carioca contra o Fluminense de colocar som vaiando, som de torcida, ficou muito legal pra quem tava assistindo em casa, mas pra vocês deu um ânimo no estádio? Deu, deu, deu um ânimo. Obviamente não é como ter ali 60 mil, 70 mil torcedores te gritando, mas deu um ânimo sim, nós entramos e falamos que legal, né? Uma iniciativa muito bacana, eu acho que isso pode nos ajudar também, pelo menos que inconsciente a gente sabe que tem ali, porque de fato tem milhões e milhões de torcedores na televisão assistindo e torcendo pra você e ali tá sendo representado durante um som, mas que a gente sabe, né? Que com certeza pode ser um ponto muito importante pra nós, pelo menos inconsciente, não inconsciente. E agora eu vou fazer uma pergunta não só de torcedora, mas eu quero ver o seu lado como jogador. Você foi vice do Brasileiro, foi vice da Copa do Brasil, da Sul-Americana, você faz parte de um grupo reduzido que acompanhou toda essa transformação de dentro do Flamengo. Aquele vice contra o Cruzeiro na Copa do Brasil em 2017, no mesmo ano foi contra o Independente na Sul-Americana e ano passado contra o Liverpool, o Mundial. Qual bateu na trave o torcedor sente? Mas eu acho que pro jogador sente mais, porque é o teu esforço que tá ali. É o seu treino diário, é você se doando em campo. Qual desses três jogos doeu mais? Olha, é uma excelente pergunta, porque são momentos totalmente diferentes. Em 2017, essas duas finais, o clube vinha de algum tempo sem ganhar esses títulos expressivos e pra nós era muito importante estar ali. Nós não tínhamos, obviamente, o elenco que tínhamos hoje. Acho que eu e o Diego, se eu não estiver enganado, somos juntos remanescentes daquela época. Pode ser que tenha algum, mas eu não tô lembrado. Mas assim, são momentos diferentes, mas sem dúvida nenhuma foi a final do Mundial. Foi a final do Mundial que a gente chegou tão perto que a gente teve chance de abrir o placar. Eles também tiveram porque foi um jogo aberto, mas você jogar com os melhores, contra os melhores, jogar de igual pra igual, com chance grande de vencer, sem dúvida nenhuma, você chegar até lá porque você tem que ser o melhor do seu que venceu a Libertadores. Sem dúvida nenhuma, foi o Mundial. Foi decidido no detalhe ali, né? Todo o torcedor aplaudindo, orgulhoso. Vocês também com a sensação de dever cumprido, né? Deve ter... Dever cumprido, dever cumprido não, né? Porque nós queríamos o título, né? É, queria a faça, mas não ficou aquela sensação podia ter feito mais. É questão de jogo, né? Nem todas as vezes a equipe vai ganhar, né? É uma bola ou outra que aconteceu. Correto, correto. Eu acho que a gente fez um excelente jogo. A gente não fez o melhor jogo do ano. Isso é fato, né? Mas a gente fez um excelente jogo. A gente teve chance para poder vencer a partida. E, na minha opinião, eles saíram vencedor, mas se nós saímos vencedor também não iria ser nada de demais. Não iria ser nada de ah, foi um acaso para o Flamengo. Não, nós jogamos gostando do gol o tempo todo e tivemos chance para poder fazer o gol. Então, nós também talvez merecíamos, mas eles foram aproveitar o melhor a oportunidade que eles tiveram. Tá bem, Arão. Tá bem. Quase matou. E aí, para finalizar, vou fazer aqui tipo o Big Brother Brasil. 30 segundos para você falar para o Tite porque você está merecendo de vez uma vaga na seleção. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não sei o que tenho que dizer que eu mereço uma vaga na seleção. Eu acho que o meu trabalho e o reconhecimento e quando começam a surgir as perguntas por parte de você jornalista que se eu mereço uma seleção ou não, isso mostra que eu estou no caminho certo. Isso mostra. Isso é uma questão de escolha dele, de decisão dele. E eu respeito. O que eu tenho que fazer é fazer o meu melhor trabalho no Flamengo. Jogar da melhor forma possível, estar no meu melhor nível para que quando ele quiser, se ele quiser, eu esteja preparado para estar lá. Porque você está igual o Casemiro, não está passando nem sinal de alvo. É verdade, é verdade. Eu tenho roubado bastante bola, tenho ajudado bastante a equipe e eu quero continuar assim. Sucesso. Obrigada mais uma vez. Que seja mais um ano de muitos títulos. e obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar falando com você. Espero que esse ano não mais títulos, mas a gente comece esse ano para terminar ano que vem e eu espero que nós ano que vem no início e no final também do ano nós terminamos com títulos e com jogos bonitos. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.